Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Olha quem está de volta, Cleiton Filza trazendo mais um vídeo aqui. Para você que acompanha o canal Cleiton Filza, desde já, muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência. E o que será que está sendo destaque hoje aí nas mídias sociais? Galera, o goleiro Everton do Palmeiras, né? Ele que junto com o seu time conquistou aí o tricampeonato da Libertadores. Ele respondeu aí o ator Paulo Bete por conta do seu Twitter infeliz, né? Que nós colocamos aqui no canal Cleiton Filza e também foi compartilhado aí um trecho do vídeo com o canal ComTV. Obrigado aí, eu contente pela menção. Ele respondeu aqui da seguinte forma, vou ler aqui para vocês. Eu nunca sofri esse tipo de intolerância, eu jamais posso aceitar e jamais vou me calar. Acho que deve existir respeito, perdão. Eu tenho a minha crença, eu acredito em Deus e acredito na bondade de Deus. Quem me conhece e acompanha sabe que eu falo de Deus não só nas vitórias. Toda vez que o time ganha, perde ou empata, eu sempre ajoelho e agradeço a Deus. Lógico que nas vitórias as pessoas te dão mais voz. Deixar você falar muito mais do que nas derrotas, isso faz parte do processo. O Paulo sabe que foi infeliz na declaração dele, principalmente por tentar me comparar com outras pessoas. Isso não se faz, mas faz parte. Não tenho rancor e perdoa ele. Eu posso falar que ele não sabe o que ele diz. Está totalmente equivocado. Isso jamais vai me calar naquilo que acredito. Então tem que haver respeito. Eu posso falar daquilo que acredito. Você pode falar daquilo que acredita. Fico feliz porque fiz aquilo que estava no meu coração. Quanto a ele, ele sabe que errou. Mas eu desculpo e perdoo. Sem problema nenhum. Está aí a resposta do goleiro Everton do Palmeiras. Ele que durante a partida, na entrevista, fez o agradecimento a Deus. E até mesmo contente com TV. Eu vou ter que discordar de uma declaração que você fez. Aliás, o próprio Everton aí já explicou, né? Que a palavra do senhor ensina que em tudo, em tudo, dá graças. Nas vitórias, nas derrotas, nas conquistas, nas adversidades. A gente tem que dar graças a Deus. Procurado pela reportagem do UOL, o ator reconheceu o erro e pediu aí desculpas. Mas fica com você nos comentários. Você acredita no reconhecimento do erro do ator Paulo Betti? Você acredita no perdão dado pelo jogador Everton? Coloque aqui nos comentários. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima aí. Tchau.